O Lago Paranoá recebeu uma grande carga de material orgânico, tá certo? Pode ter várias origens, uma delas, por exemplo, é o esgoto. Quando você tem um excesso de nutrientes entrando no ambiente aquático, isso vai estimular o crescimento exagerado dessas cianobactérias. Entramos lá no largão, lá e na boca aqui, deparamos com alguns peixes mortos, tá entendendo? Se nós não pescamos, como é que nós vivemos? Somente eu que não tenho estudo, que eu sou analfabeto, não sei ler, vir da pesca. O universo é realmente fascinante. Não se sabe ao certo há quantos bilhões de anos ele existe, tão pouco o tamanho. Talvez seja imensurável. Ele guarda os seus segredos, assim como o mundo em que vivemos. A natureza é da mesma forma. São tantas espécies de animais e plantas, milhares ainda desconhecidas. Cientistas do mundo todo se debruçam em pesquisas para tentar descobrir e desvendar os mistérios ao nosso redor. Às vezes demora, ou nem sempre o que os especialistas acreditam se confirma. É a ciência versus mundo. E as algas fazem parte desta imensidão de descobertas. A maioria das algas é encontrada em ambiente aquático. É a planta da água. Isso não quer dizer que elas não existam na Terra. Podem ter diferentes tamanhos, cores e formas. Do ponto de vista biológico, quando a gente fala em algas, eu estou me referindo a um grupo muito grande de organismos. A maioria é microscópico. A maioria desses organismos são microscópicos. E a maioria, como a gente já imagina, está associado à água. Por que eu falo a maioria? Porque tem várias exceções aí nesse caminho. Por exemplo, você tem algas macroscópicas, por exemplo, aparecendo nos mares, nos oceanos. Em água doce, em geral, a gente tem mais os casos de algas microscópicas. Como qualquer ser vivo, as algas também têm função ambiental. E são semelhantes a outras espécies vegetais. Do ponto de vista ecológico, são fundamentais para a cadeia alimentar aquática. Algumas viram comida de peixes e ajudam no processo de liberação do oxigênio na água. E têm uma curiosidade. Possuem clorofila e são capazes de produzir o próprio alimento durante o processo de fotossíntese. Mas nem tudo são flores. Algumas espécies sinalizam que há morte nas proximidades. Surgem de toxinas e se multiplicam de forma descontrolada. O resultado disso é um grave desequilíbrio no ecossistema. Lago Paranoá, Distrito Federal. Recentemente, um dos principais pontos turísticos amanheceu doente. Foi um susto para a população e autoridades locais. A água foi contaminada por excesso de poluição e surgiu pior. As cionobactérias se multiplicaram, provocando a morte dos peixes. O Lago Paranoá, Cartão Postal de Brasília, é considerado por muitos o coração da capital federal. A água, que já foi limpinha, hoje oferece vários riscos à saúde da população. Centenas de peixes foram contaminados nos últimos dias e morreram. O cenário que a gente encontrou hoje foi esse aqui. Olha só. Vários animais mortos às margens do lago. Os garis tiveram muito trabalho, porque conseguiram recolher mais de 70 sacos cheios de peixes em apenas uma parte da orla. A água ficou verde e não paravam de aparecer peixes mortos. Quando você tem um excesso de nutrientes entrando no ambiente aquático, isso vai estimular o crescimento exagerado dessas cionobactérias. Quando elas crescem de forma desordenada, elas formam essas massas que a gente vê sobre a água e isso tem uma série de consequências. Seqüências visuais, já no primeiro momento, isso impacta a qualidade da água, porque você vai ter mais custos ali no tratamento da água. Algumas cionobactérias podem produzir toxinas, por exemplo, que podem matar peixes, podem em alguns casos levar à intoxicação, ou causar dermatite, por exemplo, nas pessoas que vão se utilizar daquela água. A cionobactéria é um micro-organismo que, em geral, existe naturalmente. Ela tem na terra, na água, na neve. É um dos organismos mais antigos desde que a terra existe. Então, é um micro-organismo antigo e que, no caso do esgoto, você tem as cionobactérias que liberam uma toxina. Essa toxina que é o problema, porque ela pode causar problemas de pele até problemas de fígado. Então, tem vários problemas de câncer, então tem várias cionobactérias associadas a vários tipos de doenças. Depende da cionobactéria para você ter um tipo de doença ou não. A cionobactéria é uma alga que se reproduz com facilidade. E alguns fatores ajudam nesse processo, como o período chuvoso, locais com temperaturas altas e onde tem nutrientes oriundos do esgoto. O lago Paranoá sofre com esse problema. É uma combinação de fatores físicos, naturais e fatores também provocados pelo homem, como a contaminação por esgoto, por exemplo. Eu mesma já vi caminhão de fossa descarregando, abre aquelas tubulações e pega toda a fossa e limpa o caminhão da fossa nessa tubulação no meio de um local que independe da fiscalização. Você não tem, por exemplo, uma maneira de empoderar a sociedade para que a gente, digamos, bata uma foto ali e que aquilo ali converta em algo, que deveria. Então, se tivesse uma maneira, você não pode botar um fiscal atrás de cada cidadão, mas se a sociedade tivesse empoderada para que a gente pudesse fazer isso, com certeza a gente poderia estar melhorando em termos de evitar os problemas que existem. O lago não está para peixe, nem para quem vive da pesca. Desprotegidos, os animais desconhecem os riscos, diferente de algumas pessoas que encontramos bem perto do perigo. A recomendação que a gente faz de que não haja contato com a água, no caso de natação, banho, pesca, prática de esportes, náuticos, qualquer tipo de contato com a água, é para evitar esse contato e os efeitos dessa dermatotoxina. E também pelo efeito de um possível lançamento de esgoto clandestino, que é o que nós estamos investigando se está mesmo ocorrendo. Na lei da sobrevivência, escapa quem vive longe da água contaminada. Nossa reportagem foi conferir o problema ainda mais de perto. Embarcamos com o seu Nilson, um dos pescadores da região afetado pelo problema. A mata e a água assumem a mesma cor. Nós estamos agora, talvez, no ponto mais crítico de todo o Lago Paranoá. A gente pode dizer que daqui para frente, toda a água foi contaminada. Chama realmente muita atenção a coloração. Olha só, a gente observa que a água está completamente verde. Seu Nilson é quem guia o barco, pescador experiente. Assim como os colegas, ele foi pego de surpresa. Como é que foi que vocês perceberam que a água estava desse jeito? Foi de repente, apareceu a água nessa cor. Nós estranhamos e entramos lá no largão, lá e na boca aqui. Já deparamos com alguns peixes mortos, está entendendo? Já deformados já. O prejuízo para os pescadores é incalculável. Só para você, de casa, ter ideia, o seu Nilson estava contando para a gente que nesse lago ele pesca há mais de 15 anos. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Durante esse tempo, você chegou a ver alguma coisa parecida com o que a gente está vendo agora? O atrasado deu esse pó aí e apareceu. Mas não foi tanto igual até agora, está entendendo? Foi menos. E demorou pouco. Foi rapidinho e ele sumiu. Mas nem preocupou. Nem preocupação para o pescador não deu. Não teve esse problema, não teve nada. Continuamos a navegar e fizemos alguns flagrantes. Já tem mais ou menos uns 15 minutos que nós estamos na embarcação e o cenário que a gente encontra é o mesmo, de contaminação e muita sujeira. Esse ponto onde nós estamos agora retrata bem o problema. Quer ver só? De um lado, a gente encontra muita sujeira, lixo, inclusive um tênis jogado no meio do lago. Do outro lado, um peixe morto. Para quem vive da pesca, esta certamente é a pior cena de se ver. O meio ambiente por inteiro vai contar agora a história do Gilmar. Isso aí foi uma coisa que a gente ficou muito preocupado com isso, porque eu nem esperava que acontecesse. Há 42 anos, Gilmar não sabe fazer outra coisa a não ser pescar. Ele é mineiro e está no Distrito Federal desde 2013. Do jeito que as coisas andam por aqui, os próximos dias vão ser difíceis para ele. Muitas pessoas que vieram da pesca aqui, que nada, nada aqui tem mais de 30 pescadores, né, tio? Como é? Quase 30 pescadores, todos foram prejudicados. Prejudicado por isso, que se nós não pescar, como é que nós vivermos? Somente eu que não tenho estudo, que eu sou analfabeto, não sei ler, vir da pesca. Um dia sem pescar é um dia sem dinheiro e de pouca comida. abrimos esse bloco com a força da química na mudança. E a morte de peixes no lago Paranoá, com o aumento de algas do tipo cianobactéria, são um sinal grave de contaminação em um dos cartões postais de Brasília. Acontece na capital federal e acontece no Brasil inteiro. Basta que a sujeira acumulada atinja o ponto de saturação necessário para que a matança comece. O fim desse drama pode ser resumido por uma única palavra, extermínio. Sem oxigênio, a morte assume o comando na terra. Mas isso não é crime ambiental? É possível processar porque a legislação prevê a questão de corrupção de água potável, poluição de águas. Isso já vem desde o Código de Águas de 1934, depois da Lei de Crimes Ambientais, a Lei de Recursos Hídricos. A questão que fica difícil é fazer a identificação de qual é a origem ou quais as origens de onde vêm esses dejetos e essa matéria orgânica que acaba propiciando o desenvolvimento das bactérias e que formam as algas. Com tantos equipamentos no mercado, não seria possível identificar de onde vem o vazamento de esgoto? Ah sim, porque toda a origem é rastreável e é possível tanto na rede de águas pluviais fazer o levantamento ver se existe alguma residência que lança diretamente esgoto na rede de água pluvial que só deveria captar água de chuva como também é possível levantar se há algum problema da rede de esgoto e que houve o lançamento. Então existem meios de fazer esse levantamento, só que nessa época de chuva inclusive, essa verificação tem que ser feita de pronto, sob pena de que vem a chuva e depois leva tudo isso para dentro do lago e você não consegue mais saber de onde veio. Além de advogado, Justus é também engenheiro agrônomo. Todo o seu conhecimento está voltado para a natureza e a preservação do ambiente. Ela ensina como usar a legislação que protege a água potável e como garantir um futuro menos poluído. É um crime de você tornar a água inacessível para o consumo. Veja que inclusive a água não está recomendada pesca nem banho no lago. Existe a lei de crimes ambientais também com a corrupção de água potável, de um a dois anos de detenção. Mas existe a questão da reparação do dano civil que é a parte mais importante. Evitar no sentido de reprimir a ocorrência de futuras condutas. Na luta contra a morte ambiental, a química reversa se transforma em arma de defesa. Elementos de contaminação ajudam a limpar nossa sujeira. O lago Paranoá recebeu uma grande carga de material orgânico. Pode ter várias origens. Uma delas, por exemplo, é o esgoto. E essa matéria orgânica serve de alimentos para algas e bactérias que acabaram fazendo uso desse material como alimento e se proliferaram lá no lago. Material orgânico e vazamento de esgoto. Nesse ponto, o químico faz um alerta contra o consumo dos peixes até que o lago seja recuperado. O maior problema da injeção de peixe é que eles podem estar contaminados. A gente não sabe o motivo pelo qual aquele peixe morreu. Então, provavelmente, pode salvar algum contaminante. O quadro é triste, mas não é definitivo. Um trabalho criterioso pode devolver a vida ao lago. Dá, dá para limpar. Eu acredito que eles façam um tratamento ali no próprio lago, joguem algum material que aglomere essas algas. E depois eles fazem o recolhimento desse material. Dá para notar a segurança de David quando o assunto é alga. Ele fica muito à vontade ao detalhar projetos que, imaginem só, usam exatamente esse tipo de vegetal contaminante. Mas para o bem comum. O caminho tem sido longo. Desde 2013, o pesquisador investiga uma forma de produzir biocombustível a partir do esgoto. Do esgoto? Isso mesmo. Da lama do esgoto, que se acumula nas estações de tratamento. Ele conta como funciona o projeto. São as algas obtidas a partir do tratamento de esgoto. Depois eles tiram essas microalgas, lançam a água e você gera um resíduo ali do tratamento de esgotos, que é esse. Então nós estamos fazendo o uso dele para a produção de biocombustível. O resultado que nós obtemos foi que nós conseguimos produzir o biodiesel. Fizemos essa extração do óleo, usando esse sistema, e conseguimos no final produzir o biocombustível. Bem, o projeto de pesquisa do David não estuda a viabilidade econômica do produto. Mas prova que de uma alga usada em esgoto, pode sim sair biocombustível. O problema é que uma fonte suja sempre gera combustível sujo. E aí, o custo de limpeza pode assustar um pouco o mercado. Vamos conhecer agora o passo a passo da investigação científica. Existem várias maneiras de extrair o óleo do material. Uma delas é a extração com o uso de solventes. Eu tenho um solvente orgânico aqui embaixo, que com aquecimento ele evapora, passa por esse sistema e condensa aqui nesse condensador, que eu tenho um fluxo de água aqui. E fica gotejando. Então ele vai enchendo esse copo aqui, onde se encontra o material lá dentro. Ao final desse processo, o aquecimento força a evaporação do solvente. O óleo final surge como matéria-prima do biodiesel. Por enquanto, a quantidade de óleo extraída é pequena. Mas quem garante que em alguns anos esse cenário não mude para melhor? Outra dificuldade operacional é a falta de padrão nos resíduos tratados. E sem padrão, as pesquisas oscilam sem precisão. Depende do dia da coleta, porque o esgoto está mudando toda hora, constantemente mudando. Então eu tenho uma mistura de vários compostos. A transformação de esgoto em combustível existe há alguns anos. A novidade agora é encarar uma alga contaminada e fazer disso um produto industrial, que possa até substituir algum derivado de petróleo. Por exemplo, o que fazer para acelerar alguns processos químicos em um laboratório? E o tempo de busca por resultados? O Renato procura um caminho que possa levar à modificação da estrutura química de qualquer biodiesel. Sabe como? Usando o resíduo que sobrou da extração do óleo do projeto do David. Nesse laboratório da Universidade de Brasília, nada se perde. De tudo o que sobrou, Renato vai buscar um acelerador de processos, também conhecido por catalisador. O catalisador vai acelerar a reação, através da diminuição da energia de ativação. Então eu vou testar agora duas reações orgânicas específicas que acontecem na indústria de biodiesel, por exemplo. E em caso de sucesso, a gente tem que partir para a escala de piloto e depois a escalas industriais, para que isso possa ser utilizado de fato em um processo industrial. É um projeto bem interessante e inovador nesse sentido. Existem várias alternativas ao uso desse resíduo e desse lodo que é gerado. A maioria da população mundial utiliza o uso agrícola do mesmo. Mas existem algumas restrições para o uso desse lodo na agricultura, por exemplo. E a gente está dando uma destinação mais nobre a partir de processos químicos e tecnologias químicas desse resíduo que é gerado, que é um resíduo problema. É isso aí. Você poderia imaginar que toda a lama contaminada do esgoto poderia servir para gerar energia? Incrível, né? Bom saber que a sujeira que deixamos pode ajudar a limpar nosso ambiente, por meio de processos químicos modernos. As algas vão muito além do que mostramos até agora. Falar de algas é falar de pesquisa. E isso a Embrapa Agroenergia em Brasília já faz há quatro anos. Os especialistas descobriram uma nova possibilidade na produção de biocombustível a partir das algas. Sim, isso é possível. O Brasil, pela condição tropical que ele tem, a abundância de recursos naturais e principalmente uma grande biodiversidade, era claro que a gente tem potencial para explorar também essa matéria-prima, né? E, ciente disso, a Embrapa resolveu iniciar várias ações, vários projetos, de modo a constituir uma linha programática de pesquisa dentro de microalgas para aplicações biotecnológicas, pensando principalmente em energia, mas também em outros bioprodutos de maior valor agregado. Segundo o pesquisador, as microalgas já são consideradas a terceira geração de biocombustíveis. A produtividade chega a ser 50 vezes maior se comparada ao óleo da soja, por exemplo. E tem mais. Elas não competem com a agricultura e são mais sustentáveis. São organismos muito simples, que utilizam luz e gás carbônico da atmosfera, assim como as plantas, mas por terem uma estrutura mais simples do que os cultivos agrícolas tradicionais, elas se multiplicam muito mais rápido. Então você tem uma produtividade bem maior. O problema está no custo. É alto. O desafio é baratear o processo. Hoje a gente ainda tem um custo de produção mais de duas vezes maior do que o diesel fóssil, por exemplo. Porém, há uma perspectiva de redução de custo em médio e longo prazo. E por ser uma matéria-prima muito sustentável e com grandes vantagens, mesmo sobre soja e cana-de-açúcar, que são as mais tradicionais, se investe hoje em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia de microalgas para fins energéticos. A produção de microalgas movimenta o comércio exterior, especialmente na China, Japão e Estados Unidos. Elas são usadas nas indústrias de cosméticos, rações e alimentos funcionais. São fontes de nutrientes como beta-caroteno e ômega 3, produtos de alto valor agregado. A gente também tem produção de óleos especiais a partir de microalgas para a higiene pessoal ou indústria de cosméticos. A gente tem mundialmente sendo explorada a produção de pigmentos carotenoides naturais. Então algumas espécies possuem uma coloração diferente. Isso é porque elas têm um alto teor de alguns pigmentos, como por exemplo o beta-caroteno. Da pesquisa para o mundo dos cosméticos, as algas marinhas são matéria-prima para vários produtos. Nossa reportagem foi até uma loja no Distrito Federal para conhecer tudo de perto. Quem explica para a gente é a Eliane. Nós temos uma linha composta além de hidratante, sabonete líquido, sabonete barra e uma pasta esfoliante. Mas espera aí, nesse caso as algas marinhas fazem bem à saúde? Bom, segundo a gerente da loja, elas são indicadas para pessoas que têm reações alérgicas a alguns cosméticos. A proposta de desenvolvimento da linha é de levar hidratação e nutrição para esse tipo de pele. Aqui nós atendemos um público bem voltado para questões alérgicas, que têm dificuldade de hidratação, de humectar a pele. Então essa linha foi desenvolvida e pensada nesse público. As algas também são usadas em outros segmentos industriais, além dos cosméticos. Na gastronomia, por exemplo. Em algumas culinárias, como a japonesa, a chinesa e a coreana, as algas são fundamentais. Nossa reportagem veio até esse restaurante japonês em Brasília para conhecer as algas usadas na preparação dos pratos. Cada um mais apetitoso que o outro, cheio de sabor e de algas também. Aqui nós temos o wakame, que pode ser uma excelente opção de entrada em um jantar, por exemplo. O segundo é o nigiri, uma das variedades do sushi. E por fim, o temaki, o preferido de muita gente, inclusive do repórter. Bom, já que estamos aqui, vamos experimentar, né? Hum, delicioso. E você, aceita? Nas mãos do Edson, chefe do restaurante, a iguaria vai ganhando forma. É preciso ter agilidade para atender os pedidos. Algas e peixes frescos não podem faltar, tudo é preparado na hora. O resultado não poderia ser diferente. A relação das algas com a culinária oriental é assim, bem próxima. Ela é bastante usada, tanto na cozinha quente como no sushi bar, né? Tempero de arroz, preparação de todos os sushis, preparação de molhos. Então, é bem extensa essa relação da culinária japonesa com a alga marinha. Nós trabalhamos com quatro tipos de algas, né? Nós trabalhamos com o akami desidratado, o akami temperado que já vem importado do Japão. Trabalhamos com o nori, que é a folha onde é preparado o sushi e temakis. Restaurante japonês sem algas não existe? Ou será que seria possível preparar tudo isso sem elas? Bom, é melhor deixar essa resposta para o Edson. Não, não existe. É bem difícil, né? A alga marinha é uma das bases, né? Como arroz, como peixe. Não existiria restaurante japonês sem alga marinha. Lançamos um desafio para o Edson. Preparar os pratos na nossa frente. Ele aceitou. Olhando assim, parece fácil de fazer, né? Só parece. Exige muita técnica. A gente vai fazer um temaki de esquilé de salmão fresco, né? Vamos pegar a alga marinha aqui, tá? Esse prato tem que ser bem rápido para a alga não murchar, tá bom? Coloquei o arroz, salmão e vamos fechar agora. Vamos para o próximo, o akami. Aqui está o akami desidratado. Aqui a gente já está com ele pronto. Vamos fazer a mistura agora, né? Fez a mistura. Ele é finalizado com gergelim moído, tá? E servido. É de dar água na boca. E tem mais. Ela é uma alga maior, um pouquinho mais forte o aroma dela também. Um aroma bem de mar mesmo, tá? A gente vai fazer aqui um sushi, tá? Com arroz temperado com o combo. A gente tem alguns estudos científicos que mostram que o consumo dessas algas está associado com diminuição de triglicerídeo sérico, outros benefícios mais. Se a pessoa tem alguma reação às algas, é melhor evitar. Então, se você consumir e você sentir mal, sentir algum mal-estar, sinal, sintoma, qualquer tipo de coisa que você perceba que não é legal, melhor evitar. Mas, de forma geral, não tem nenhuma recomendação para a população como um todo. No Japão, além do peixe, a regra é aproveitar outras riquezas disponíveis no mar. O consumo de algas é milenar. A cultura se expandiu para os países do ocidente. No Brasil, podemos afirmar que a culinária japonesa caiu no gosto de muita gente. Conquistou mesmo o paladar. E hoje é comum de se ver uma verdadeira invasão de restaurantes país afora. Só em São Paulo, hoje, se tem mais estabelecimentos da culinária japonesa do que os que oferecem a típica gastronomia brasileira. O que sabemos fazer melhor do que qualquer outro país? O churrasco! O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse e outros programas? Acesse nosso site tvjustiça.jus.br Tem alguma sugestão de reportagem? Entre em contato com a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br E não se esqueça, na semana que vem, temos um novo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri